Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de boneca russa Há bem pouco tempo eu fiz um primeiras impressões de boneca russa e cá estou novamente para falar da série Para fazer justiça, porque nesse vídeo que vocês podem assistir aqui, eu tive a primeira impressão bem negativa Não gostei de muitas coisas, só que resolvi insistir e me surpreendi positivamente A série é realmente boa e vale a pena ser assistida Primeiro pela protagonista, a Nádia, vivida pela Natasha Lyonne, que foi sendo mais desenvolvida Trabalhando outros aspectos da personalidade dela, saiu um pouco daquela coisa de achar que estava acontecendo com ela Era efeito de alguma droga que ela tomou e ela percebeu que realmente era real Começou a investigar aquilo mais a fundo, investigou a origem daquele prédio onde ela faz aniversário dela Percebeu que tinha uma religião envolvida, foi atrás de um representante dessa religião para tentar obter informações Então tornou-se uma personagem um pouco mais interessante, saindo um pouco daquela coisa de ser tão parecida com a Nick de Oric the New Black Além da protagonista ter sido melhor trabalhada, a inclusão de um novo personagem ajudou bastante a série E esse é o Alan, interpretado pelo ator Charlie Barnett Ele tem a mesma condição da Nádia, ele morre e revive um período da vida dele No caso, para ele é a noite onde ele terminou o seu namoro de longa data Em uma das inúmeras mortes de Nádia, ela conhece o Alan no mesmo local, um acidente em comum Quando ela vê que todo mundo está desesperado com a morte iminente, menos ele Ela questiona ele e fala que já passou por aquilo E aí a Nádia tem aquele stall e precisa conhecer esse rapaz e saber quem ele é E os dois então formam uma excelente dupla Eles vão tentar se conhecer, conversar bastante, tentar descobrir o que eles têm em comum Porque os dois são afetados dessa forma e os dois se empenham em tentar resolver as suas vidas E tentar voltar à normalidade, descobrir qual é a origem daquilo Os dois personagens têm muita química e funcionam muito bem juntos Uma coisa que eu mencionei no vídeo, primeiras impressões, que havia um risco de ficar maçante e repetitivo Era justamente esses loopings, ficar revivendo aquilo, ficar revivendo, ficar cansativo Mas isso logo é contornado, primeiro pela inclusão do Alan, que vem trazer aí uma nova rotina Um novo ciclo, que aí quebra um pouco aquela coisa de focar apenas na Nádia, na festa dela No núcleo dela, então a gente vai conhecer novos personagens, novas situações, novos dramas A jornada do Alan é uma coisa meio ali flertando com uma depressão, com um pensamento de autodestruição Uma pessoa que é problemática, está tentando se reerguer, mas não consegue muito, sentindo sozinha na vida Então é bom acompanhar essa jornada dele, porque aí você vê uma outra história em paralelo Que complementa bastante a história da própria Nádia E outra coisa que quebra a repetição é que ao testemunhar aquela jornada da Nádia e do Alan em repetições Eu comecei a notar não o que tinha de igual, mas o que tinha de diferente Isso foi uma sacada muito boa, de começar a plantar elementos de cena diferentes Objetos diferentes, ausência de algumas coisas Eu fui percebendo isso e vendo que tem alguma coisa errada, não está exatamente igual como estava antes Isso faz parte da trama, está bem intrincada no roteiro E daquela curiosidade, eu comecei a não ver mais como uma repetição Eu comecei a ver como um tipo de jogo de sete erros, sabe? Eu ia vendo aquele novo ciclo, procurando o que estava diferente, o que tinha mudado ali E isso é uma sacada muito boa que deu uma renovada na nossa percepção sobre aquela realidade Então se você, assim como eu, não foi conquistado de cara pela série Espero um pouquinho que ela vai melhorando gradativamente E traz uma história concisa, com mistérios revelados, com personagens muito bons E uma coisa que se fecha muito bem sobre si mesma E espero que não tenha a segunda temporada, que seja uma série fechada Porque ela terminou lindamente Claro que a Netflix já provou que ela adora continuar histórias que não precisavam ser continuadas Mas fica aí pelo menos uma primeira temporada muito concisa e muito bem feita Então agora eu vou falar alguns spoilers da série Então se você ainda não assistiu, pode parar por aqui Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo E nas nossas redes sociais, roberto72, Instagram, Facebook e Twitter Acho que uma das grandes viradas dessa relação Nádia e Alan É quando é revelado que eles morriam exatamente no mesmo instante E eles reviviam o mesmo período de tempo Aquela cena dela olhando o espelho no banheiro da festa No mesmo instante ele está olhando o espelho na casa dele no banheiro Preparando-se para ir encontrar com a sua namorada Revivendo o mesmo trecho e acabava exatamente no mesmo instante Independente de como um morria, o outro morreria exatamente no mesmo instante Também vale mencionar as frutas ficando podres em todos os locais E algumas diferenças vão começando a surgir Como pessoas desaparecendo da festa da Nádia O espelho que some O anel de noivado do Alan que desaparece Essas coisas vão mostrando que aquela realidade está se transformando de alguma forma Como se ali estivesse deteriorando Tem a revelação daquele mistério que eu até mencionei no vídeo Que relacionava ao mercado Tinha um cara que derrubava umas coisas E depois ele era visto sendo carregado pelo dono do estabelecimento Como é que é, apoiando Descobrimos que esse cara é o próprio Alan Que estava muito bêbado ali naquele instante E teria cruzado com a Nádia naquele momento Lembra daquele filme Premonição Onde o cara está no avião E ele tem uma visão do avião sendo destruído, explodindo E aí naquele desespero Algumas pessoas são retiradas do avião Ele explode E aí a morte começa a perseguir aqueles jovens Porque eles deveriam ter morrido e não morreram Aqui aconteceu exatamente o contrário A Nádia teve a primeira morte dela atropelada E o Alan se suicidou Mas isso não deveria ter acontecido Na verdade, naquele instante do mercado A Nádia deveria ter se aproximado do Alan E feito ali uma conexão com ele Para ajudá-lo e ser ajudada também Ao ignorar ele e ir para o encontro dela Isso criou essa relação E eles acabaram morrendo Então é o contrário daquele filme O looping deles Eu interpretei pelo menos dessa forma Era o universo tentando corrigir aquele erro De eles terem morrido Eles tinham que se conhecer Eles tinham que se ajudar Eles tinham que se salvar E aí tem uma outra virada impressionante da história Depois que cada um teve um tipo de revelação sobre si mesmo O Alan em relação ao seu relacionamento Para superar e seguir adiante E a Nádia confrontando o passado dela A sua infância Eles tentam um último e definitivo retorno Só que em realidades separadas A Nádia vai para uma realidade Onde o Alan não o conhece E está destruído por que o relacionamento Bêbado Presta a se suicidar E o Alan vai para uma realidade Onde a Nádia está prestes a entrar lá Num date ruim Que vai culminar no atropelamento dela E os dois entram então nessa jornada Para se salvarem Se ajudarem com a dificuldade Daquela versão que eles estão tentando ajudar Não saberem quem eles são Mas eles não desistem Eles se empenham Eles lutam E conseguem ser bem sucedidos Cada um na sua realidade Então aquela tela se divide E tem uma cena muito legal Da fusão das realidades Paralelamente com aquela festa Dos moradores de rua vindo em direção a eles Como se fosse um tipo de carnaval A tela se junta E de repente eles estão ali Como se a realidade tivesse se corrigido Final fechadinho Bem feito Há diversas interpretações As frutas por exemplo Será que o tempo Estava passando de alguma maneira Por isso que as frutas apodreciam Ou é porque aquela realidade De alguma maneira Estava morrendo ao redor deles As pessoas desapareciam por quê? A realidade estava se desfazendo? Ou de repente era um simulacro Um tipo de realmente purgatório Onde eles tinham que se conhecer E se ajudarem Enfim Várias interpretações possíveis Dessa história Mas ela é bem fechadinha Resolve a maioria das coisas Você sai satisfeito E como eu disse Fechado Então não consigo imaginar Como teria uma segunda temporada A partir daí A jornada desses dois Se fechou E eles estão ali Juntos Se apoiando Então está aí Boneca Russa Felizmente Curti bastante o resultado final São oito episódios Bem fechadinhos Passam rápido Depois que a história engrena Eu nem vi o tempo passar E está aí a recomendação Lembrando novamente Para se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Curtir o vídeo Compartilhar E não se esqueça As redes sociais Albert 72 No Instagram Facebook E Twitter Siga a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E aí E aí